Salve turma, o Anderson Santos com mais um vídeo pra vocês aí depois de um bom tempo né, sem vídeo aqui no canal, estou voltando aí sempre é um prazer estar mostrando o estilo de vida da gente aqui dos brasileiros em Long Branch nos Estados Unidos pessoal hoje eu vou nessa loja aqui ó, a Dix, que vende artigos esportivos a minha intenção é comprar um capacete de ciclista pra que eu possa andar pelas ruas de Long Branch aí de bike com a minha GoPro instalada no capacete e apresentar pra vocês aí o estilo de vida aqui né as ruas, o clima, que a gente tá no outono, tá um pouquinho frio, as árvores caindo, as folhas aí, enfim mostrar aqui as ruas de Long Branch pra vocês, beleza? se você é novo no canal, deixa o seu like, se inscreve aí no canal pra poder fortalecer depois da vinheta aí eu vou mostrar bastante coisa pra vocês vamos comprar primeiro o capacete e esse vídeo continua aí, beleza? hoje é sábado, finalzinho de tarde, tô começando o vídeo hoje e amanhã é domingo a gente vai iniciar essas pedaladas aí e a gente vai batendo um papo durante a pedalada aí, beleza? se você quiser fazer alguma pergunta e deixar algum comentário, escreve aí e eu vou ler os comentários de vocês e responder algumas perguntas também, beleza? seja muito bem-vindo ao meu canal e bora pra esse vídeo aí, bora lá! pra vocês que não conhecem aqui ainda, pessoal, a gente tá num malzinho tem a Bye Bye Baby, tem a Five Bellum, a Home Depot, né? loja de matéria de construção aqui, um estacionamento enorme e aqui é tudo de bom bora ali então naquela loja de artigos esportivos que é a Dix e eu vou mostrar pra vocês aí, vou direto na área das bicicletas ali, dos capacetes, né? e eu vou mostrar pra vocês, ó tem a Dollar Tree ali também que é uma loja que vende tudo baratinho tudo por um dólar, um dólar e vinte e cinco atualmente, né? quando eu cheguei aqui era tudo um dólar mas agora tá um dólar e vinte e cinco e vamos lá vamos comprar esse capacete aí que amanhã a gente vai pedalar bastante aqui por Long Branch e eu vou mostrar tudo pra vocês aí aqui, galera, tem tudo que vocês precisam aí de várias marcas, né? tem Nike, tem Adidas tem outras marcas que o pessoal usa aqui também, ó calça da Nike esse aqui é o setor feminino da Nike né? tem muita coisa bacana aqui e eu vim direto aqui aonde estão as bikes que é o meu intuito pessoal, eu gosto muito de andar de bicicleta deixa eu mostrar pra vocês aqui algumas já aproveitando isso aqui, né? ó, bike elétrica por dois mil e noventa e nove dólares tem muita gente aqui andando em Nova York e compra a bike elétrica aí pra economizar nas pedaladas, né? tem vários modelos uma variedade aqui enorme e eu vou direto aqui deixa eu procurar aqui, ó com os capacetes aqui que eu que eu vim atrás vamos ver essa marca aqui se é realmente isso aqui Giro deixa eu ver se é isso aqui mesmo isso aqui seria uma opção pra mim com certeza ele custa quarenta e nove e noventa e nove e eu tenho que ver se realmente é o meu tamanho, né? tem pra criança e tem pra adulto aqui vou dar uma olhadinha, ó tem várias cores aqui tem azul, tem preto como futuramente eu vou trocar de bicicleta eu pretendo então comprar um neutro, né? que é preto assim, ó que eu não sei qual é a cor da bike que eu vou comprar atualmente a minha é dessa cor verde e preta, né? mas eu penso em comprar uma bike preta com vermelho preto então é bom comprar dentro desse padrão aqui pra combinar com a bicicleta beleza? vamos embora lá deixa eu escolher aqui o capacete já mostro pra vocês aí na sequência então é isso aí, galera, ó já peguei direto o capacete que deu certo pra mim o neutro, né? e é o meu size também é o meu tamanho aí, ó 57, 56 é isso aí capacete grande, bonito ele é um preto fosco eu vou instalar a GoPro bem aqui em cima dele pra que quando eu olhar pra um lado e pro outro a GoPro apontar aí na direção certa pra poder mostrar a rua pra vocês aí o que vocês acharam desse capacete aqui? é praticamente o que serviu aqui em mim, né? tem outros aqui só que eu gostei dessa cor aqui também deixa eu virar a câmera gostei dessa cor aqui também só que não tem o meu tamanho tudo aqui por 49,99 eu achei barato nunca tive um capacete desse e já tô pensando aí em usá-lo na futura bicicleta que eu vou comprar pra mim se Deus quiser uma fibra de carbono mais leve e eu tô com uma motonbike ali que não é o meu tamanho ela é uma Aro 26 e eu vou começar minhas pedaladas nela beleza? eu vou mostrar aqui o resto da loja pra vocês só nessa parte de bicicletas e daqui a pouco a gente começa as pedaladas aí olhando pra esses acessórios aqui galera, ó vi algumas luvas e aqui tá fazendo muito frio a única de dedo aqui completo, né? é essa daqui ela é uma XXL ficou um pouquinho maior do que a minha mão mas como é pra quebrar aquele vento frio que faz aqui nos Estados Unidos em New Jersey eu vou levar essa daqui essas daqui são boas também só que elas não tem os dedos, né? pro verão seria bacana ter uma dessa daqui ó R$29,99 essa preta e aqui eu vou levar aqui ela é R$24,99 só tinha essa boa combina aqui com capacete e vamos que vamos deixa eu mostrar a loja pra vocês aí tô vendo essa bike elétrica aqui, galera, ó essa monstra por R$549 muito bonita preto fosco e ela anda muito rápido frio a disco e tem algumas marchas também top demais só uma coroa e catraca com 6 velocidades pelo que eu tô vendo tem muitas bikes aqui bonita tem essa daqui moton bike coroa com 3 marchas e catraca ali com 6 velocidades não tem o preço aqui mas olha a variedade então querendo comprar uma bike boa aí pra quem me assiste aí mora em Long Branch Dick's é a loja pra você comprar sua bike com estilo ó GT R$499 uma bonita bike tem amortecedor né GT uma bike muito boa bem melhor que a minha eu não sabia que tinha essa bike aqui se não teria comprado aqui a minha bike e essa aqui seria uma ótima opção também gosto de cor assim laranja né e é isso aí galera ó muita coisa bacana aqui ó feminina por quanto R$299 essa bike aqui ó também coroa com 3 marchas aqui né e catraca ali com 6 velocidades amortecedor top demais passando aqui rapidinho pra vocês darem uma olhada ó essa daqui também tá show de bola R$399 botão bike freio a disco aquela coroa pequenininha só uma marcha né e tem bastante deixa eu ver aqui tem 6 velocidades também show de bola tem uma pequenininha aqui ó só que essa daqui não tem pedal não tem corrente pro hotel só praticamente montar em cima e ficar correndo como se fosse um patinete muita coisa bacana né galera tem equipamentos pra academia aqui também ó se vocês quiserem futuramente ter um equipamento desse no basement de vocês Dix é um lugar bom pra vocês comprarem tudo aí as barras aqui eu voltei a treinar hein gente tô cheguei a falar pra vocês aí emagreci 9 quilos eu dei essa desaparecida aí mas nesse período eu fiquei treinando também fiz muita esteira aqui ó esteiras por 1299 uma big esteira aí ó pra colocar num basement tem outras aqui também e o negócio é se cuidar galera cuidar da saúde né pra gente envelhecer bem também aí então é isso aí vamos cortar aqui o vídeo acabou essa sessão na Dix vou pagar ali a luva e o capacete e a gente já volta aí então mostrando a bicicleta e pedalando aí beleza vamos conhecer um pouco mais de Long Branch vamos lá galera bora lá então galera começando aqui então nosso primeiro bike vlog aqui em Long Branch vocês são muito bem vindos aí no canal tô aqui no meu condomínio como vocês estão vendo aí hoje tá frio demais é já limpei minha bike agora de manhã ela ficou muito tempo parada ali mas pelo que eu tô vendo ela tá novinha ela tá zerada quem é fã de bike tem bike aí no Brasil já deixa o seu like e vem comigo aí e futuramente aí também as pessoas que quiserem dar aquele passeio aquele rolê aqui no Long Branch comigo e tiverem bicicleta por aí e seguirem o meu canal pode deixar os seus comentários aqui e convido todos vocês aí a dar esse rolê comigo pro Long Branch beleza eu tô sem rumo eu sei que eu vou passar ali na Broadway eu não sei qual praticamente o rolê que eu vou fazer aqui ainda galera mas venham comigo nesse frio aqui eu vou passear devagarinho é mais que eu poder mostrar aqui pra vocês mesmo um pouco das ruas de Long Branch nesse inferno beleza ó as árvores já aqui do condomínio já caíram as folhas praticamente aí todas secas o outono chegou algumas árvores aqui já mudaram as as cores né das folhas e outras já caíram todas as folhas aí ó praticamente aí galera a a única árvore que eu sei que não cai as folhas é o pinheiro o pinheiro ele não não tem folha pra pra trocar né mudar de cor então é isso aí ó como vocês estão vendo aí tá cheio de folha na rua esses dias eu vi um caminhão passando pra sugar essas folhas eu fiquei maravilhado falar assim né ele tem tipo um 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 vacuum tem um um aspirador eles passam aqui o motorista dentro do caminhão mesmo ele passa aqui e já suga essas folhas aqui ó olha só como é que é lindo aqui né pessoal e as casinhas aqui né todas elas no mesmo padrão né algumas aí com bandeira americana na frente da casa eles realmente são bem patriotas né olha só o estilo das casinhas aqui galera telhadinho né tudo retinho não sei se vocês sabem aí mas 90% dessas casas aqui é madeira né tudo aqui até o telhado quando eles estão na fase de construção colocam praio de praio como se fosse um madeirite aí no Brasil e eles colocam esse praio de no telhado nas laterais aí da da casa do lado de dentro do lado de fora depois vem revestindo aí com o side que é esse material marrom dessa casa aqui o side branco dessa casa aqui também é bonito demais top 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 e esse aí é o estilo americano de ser né é o sonho americano galera tá muito frio hoje eu só tô dando esse passeio aqui porque eu realmente prometi que ia fazer esse vídeo e honra a minha palavra eu prometi pra mim que eu ia fazer esse vídeo e eu não dou mancada comigo quando eu falo eu cumpro como tá faltando vídeo no canal aí eu achei interessante fazer esse tipo de vídeo por aqui beleza aqui é a a Joeline a 36 nessa avenida aqui tem Igreja Universal tem outras igrejas também tem que tomar cuidado aqui pra atravessar e ali naquela rua tem outros estabelecimentos também tem um um mercadinho brasileiro lá na frente eu já mostrei pra vocês em outro vídeo aí e hoje a gente tá aqui só pedalando pedalando observando um pouco aqui da paisagem né de Long Branch muitas vezes a gente passa de cá e não dá pra perceber algumas coisas que a gente percebe quando tá a pé ou de bicicleta e eu acho bacana a gente parar pra observar também né correria do dia a dia muitas vezes muitas vezes aí a gente não conhece os lugares porque tá correndo tá indo pro trabalho tá atrasado você acaba prestando atenção só no asfalto e nos faróis né e hoje a gente para pra observar um pouco da cidade das casas da rua limpa pra vocês verem aqui ó é bem organizado não tem asfalto quebrado a única sujeira praticamente que a gente tem aqui são folhas das árvores mas de tempos em tempos o pessoal limpa aí também não fica muito sujo assim não e o outono pessoal praticamente é uma é uma porta de entrada pro inverno e aqui as estações elas são realmente bem definidas o verão ele tem realmente cara de verão é muito quente aquela meia estação ali que é primavera e o outono que a gente tá agora são as estações que eu mais gosto que não é nem tão frio e nem tão calor é misto não chove demais mas no inverno pessoal fica com sensação térmica que já chegou nesses quatro anos que eu que eu estou por aqui já chegou a fazer sensação térmica aí de menos 20 menos 20 graus mas fez aqui o que uns menos menos 12 graus com sensação de menos 20 com essa casa com essa casa da família Adams e se acostuma né pessoal aqui no Brasil eu morava em São Paulo faz frio demais também em São Paulo região sul do Brasil né e a gente coloca um agasalho ali de manhã eu lembro a época que eu trabalhava e eu pegava ônibus para ir para o trabalho muita gente aí no ponto de ônibus com blusa e não fazia o que não fazia nem sensação assim de menos menos um menos nada aí em São Paulo faz isso aí com 13 graus você está batendo queixo 10 graus você está batendo queixo olha que igreja linda aí galera é de americana então é isso aí aqui a gente acostuma aqui tem roupa para tudo dependendo do frio aí da época do ano que está muito frio você tem uns bobojaco uma jaquita mais grossa calças também com forro duplo você acaba aí não sentindo aquele frio mas aqui também a gente anda muito de carro você sai da sua casa não tem muita gente que vai para o trabalho de ônibus todo mundo aqui tem carro então você acaba saindo da sua casa do bom ar ali que tem um healer que é o aquecedor e você sai para o seu carro também tem aquecedor no seu carro então você acaba não sentindo frio aqui só mesmo quando a gente anda de bicicleta aqui porque o seu corpo fica exposto aí você vai acabar sentindo esse frio mas caso contrário galera esquece você não vai passar frio aqui aqui é o trem que vai para Nova York a linha do trem que vai para Nova York já peguei esse trem de uma única vez onde eu fui tirar a minha drive license e quando você chega aqui com qualquer visto seja visto em estudante visto em turista visto de trabalho você pode chegar em Nova York e tirar a sua drive se você residir por lá aí eu consegui tirar a minha drive lá isso há três anos e meio atrás aí depois eu transferi a minha drive para cá para New Jersey olha só essa essa série de casas aqui galera tudo enfileiradinho tudo bonitinho e a gente aqui né no frio mostrando um pouco aqui do a cidade de Longmont falou assim já estou começando a ficar ofegante peguei uma subidinha e a bike aqui ela vai praticamente sozinha você dá duas pedaladas aqui ela escorrega na esteira vai que vai para quem morava no Cafão Redondo galera zona sul de São Paulo né foi a minha última residência e ver como é que era o estilo das casas das construções no Cafão Redondo na periferia né do Cafão Redondo ter aquela imagem do Cafão e trocar essa imagem do Cafão por essa imagem que vocês estão vendo aqui agora né e ser normal para a gente um cara que nasceu na periferia na realidade não tenho vergonha de falar eu nasci na favela eu nasci no Jardim Edite lá no Brooklyn zona sul de São Paulo também aí eu mudei de lá o Jardim Mirapuera que fica ali próximo ao Jardim São Luís conheci a minha esposa ó um dólar aqui é LB dólar muito ali nessa loja aqui é a Lauline eu acho que já mostrei para vocês onde o pessoal costuma lavar as roupas aí uma outra igreja bonita demais também eu já volto com o assunto aí do Cafão Redondo aqui são as lojas de brasileiro ó bom demais puta louca a essência é Brasil onde vocês mandam dinheiro para o Brasil aí aí tem outras lojas ali também aqui praticamente é o centrinho né de Long Branch que é a rua Broadway se vocês quiserem vir para Long Branch um dia te ver em Nova York é só colocar rua Broadway Long Branch é Broadway Avenue Broadway Avenue Long Branch aí coloca qualquer número aí ó 578 só coloca 500 vocês vão sair aqui no coração de Long Branch beleza é isso aí galera só retornando ao assunto ali retornando ao assunto né aí eu mudei do Jardim São Luís onde eu conheci minha esposa e o Cafão Redondo e lá eu morei durante uns 12 anos antes de vir para cá nos Estados Unidos onde eu me encontro há 4 anos cheguei aqui com o Cris ele tinha 11 anos na época e agora ele está com 16 anos vai fazer 16 anos esse mês que é o mês de novembro dia 26 e o Theo a gente adquiriu vai fazer 2 anos o Theo nasceu em dezembro dia 9 de dezembro o Theo nasceu então daqui a pouco o Theo está fazendo 2 aninhos também a família cresceu aqui cheguei com duas chegamos aqui em 3 né em 3 malas 3 pessoas e 3 malas hoje graças a Deus a gente já está bem desenvolvido aqui e tem mais uma criança hoje são os 4 graças a Deus galera aqui mano o tempo já está esquentando depois já vem as coisas aí mesmo nesse frio eu fiz bem ter comprado aquela luva completa né que tem os dedos até o final os dedos completos aí porque se eu compro essa é aquela luva lá aquela luva ciclista mesmo que não tem os dedos já estaria morrendo aqui de dor nas mãos com certeza fiz bem e optar para comprar essa luva aqui é isso aí galera aqui também tem um lugar desse lado aqui meu lado direito aqui aqui também você faz envio de dinheiro para o Brasil e pagar contas também é muito mais barato aqui fazer a money order para você pagar o teu aluguel então eu recomendo para vocês aí futuramente se for fazer money order para pagar aluguel alguma outra coisa faça ali até a mão de ano ao lado da Laudry é um pouco mais caro lá e eles fazem money order de até 500 dólares uma bicicletaria aqui também top demais no Dunkin Donuts para você tomar café da manhã aqui também na Broadway tem um que vão que vão galera chegar ali na frente eu quero mostrar para vocês tem um cemitério ali no meio da da avenida aqui no meio das casas e quando eu cheguei aqui no Dunkin Donuts era uma imagem assim meio que assustadora para a gente porque cemitério no meio das casas eu não queria nem passar em algumas ruas porque aqui tem um cemitério mesmo no meio da cultura americana muito normal vou mostrar para vocês aqui está chegando bem próximo ali você vai ver casa do lado direito e o cemitério lado esquerdo aqui sem mulo sem proteção sem nada eu até achei que ele fosse pequeno mas esses dias atrás eu passando por aqui dei uma olhada ele vai longe esse cemitério aqui não é normal no Brasil ser dessa forma aqui para entrar nessa rua aqui galera olha lá cemitério desse lado gigantesco sem mulo sem nada e aqui casas vocês morariam assim dessa forma olha lá uma casa aqui três carros na frente vida normal desse lado e do outro lado aqui um cemitério logo de frente as lápis bem organizadinho e aqui na vida normal da galera ninguém se incomoda eu já pude ver que tem cemitérios por aqui espalhados por um não é só aqui não é só aqui que é dessa forma praticamente é nos estados do desinteiro vou mostrar aqui para vocês vão entrar nesse cemitério só para vocês verem o rapaz aqui limpando ele tem uma máquina para poder soprar as folhas tem uma caminhonete né e tem um trailer atrás para eles levarem o equipamento deles eles trabalhando naquela máquina grandona ali ele é o cortador de grama para deixar ela bem organizada e eles ganham muito dinheiro fazendo isso aqui galera também é um tipo de trabalho que os brasileiros poderiam fazer né comprar o equipamento aqui o que esse rapaz está fazendo aí ele vai soprar todas essas coisas e vai deixar aqui tudo limpinho primeira vez que eu entro nesse cemitério sempre passei do lado de fora mas olha só como é que é aqui bandeira americana em cima das lápides aqui tem um obelisco ali maçom provavelmente ali foi sepultado alguém da maçonaria e tem vários aqui se vocês não sabem o que é maçom dá uma procurada na internet aí depois que vocês vão saber o significado não vou falar pra vocês vou deixar vocês curiosos aí quem não sabe né mas olha só como é que é aqui todo esse esses túmulos que tem esse obelisco aqui com a ponta em cima é um maçom que foi enterrado ali galera eu vi uma vez do lado de fora de um cemitério ali chegando em nova york tinha burros lá dizendo que a pessoa foi enterrada em 1611 um exemplo na época de 1600 1700 1800 o pessoal aqui praticamente não mexe não tira os corpos dos familiares lá praticamente a família vai ser enterrada toda ali e aí no Brasil não aí no Brasil o pessoal vai exumando né fala eu não sei se é o termo correto que se usa depois de uns 10 anos tirar os ossos da pessoa é a exumação que fala não sei não sei se é esse se for se não for me corrija aí galera e é isso aqui não acontece não sei se não acontece né mas já vi muitos pulos aqui pelo menos aí de 300 anos a pessoa tá lá quer dizer não tá mais né mas é isso aí galera eu vou entrar pra esquerda aqui eu acredito que a gente vai sair ali na 36 na Joe Line e vocês vão apreciando aí as ruas de nome branche e futuramente vier pros Estados Unidos e o endereço final da pessoa for aqui em alguma dessas ruas de nome branche vocês já vão aí conhecendo como é que é a futura moradia de vocês aí jardim na frente das casas casas que não tem muros aqui o índice de violência nos Estados Unidos é muito baixo pelo menos nessa região aqui que é o norte do país lá na Califórnia tá absurdo por causa das leis de lá né o pessoal pode entrar em loja e saquear roubar até 400 dólares não é configurado um crime aí mas aqui não aqui se você invadir o lado do quintal daquele ali pisar na grana e eles desconfiarem que você tá com a intenção de roubar pode tomar bala aqui é a agência da Santos Rodeigo Rio aquele restaurante de brasileiros essa casinha azul foi a primeira casa que eu morei aqui em Londranche que eu devia ver a história dessa casinha pra vocês entrar aqui à direita galera passa em alguns outros lugares aqui antes de voltar pra casa agora eu vou acelerar um pouquinho aqui pra ver se o corpo dá aquela aquecida né porque eu já senti um pouco do vento frio bater e tá complicado você que tá chegando no canal novo aí você é muito bem-vindo é um prazer pra mim tá apresentando algumas informações de Estados Unidos pra vocês deixa algumas perguntas pra mim vamos começar aí a interagir deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações pra quando eu resolver fazer um vídeo novo ele chegar aí no limite certo até você e vamos pesquisando aí galera 2023 tá acabando tem muita gente que conseguiu tirar o misto e o ano que vem vai chegar aqui nos Estados Unidos eu aconselho chegar no verão ali finalzinho de maio ou até começo de abril né é um período que vai ter bastante trabalho aqui creio que seja nos Estados Unidos inteiro é alta temporada no verão então cheguem aqui no verão cheguem preparados tem vídeos aqui que eu falo sobre valor de aluguel como você alugar sua casa aqui algumas dicas que eu dou também pra vocês que nunca saímos do país chegarem aqui pela primeira vez e conseguirem se dar bem aqui não se perder pelo fato de não falar inglês pelo fato de muitas coisas né eu tenho vídeo dicas lá então segue as dicas do canal lá beleza quer dizer aqui procura aí nos meus vídeos que vocês vão achar muitas dicas bacanas que em outros canais não tem aqui é um lava rápido que você pode pagar pra lavar seu carro e você mesmo lava e do outro lado da rua ali acho que não cheguei a mostrar mas passou pela câmera do lado esquerdo porque ali você só paga e a máquina lava o seu carro pra você se eu não me engano custa 17 dólares onde a máquina lava pra você e do outro lado da rua aqui lado direito você paga ali aqui uns 10 dólares e você mesmo lá beleza já começou aqui a querer dar um resfriado frio demais no Brasil vocês não sabem o que é frio aqui esse dia bonito aqui com um solzinho com esses carros passando aqui me engana muito né mas quem tá aqui fisicamente presente sabe o frio que tá fazendo olha o 7-eleven aqui você pode comprar pizza alguns sanduíches aí né a pizza daqui é muito boa ela é simples custa 8 dólares uma pizza tem a de perperol tem a de queijo também muito boa ele mexe a gente come pizzas aí do do mac do 7-eleven isso aí galera aqui já tá voltando de novo aqui próximo de casa a gasolina tá 3,17 no cash e 3,27 no cartão de crédito já regular voltou a um preço mais mais em conta aí quando eu cheguei a gasolina estava a 2,69 esse é o valor normal e agora subiu um pouquinho né graças a Deus parou do valor vou cruzar a linha do trem de novo na outra rua é o mesmo trem só circulou aqui galera não tá vendo trem nenhum então a gente pode passar tranquilo que aqui é um dia de domingo galera hoje é domingão de manhã creio que agora sejam as nove e meia da manhã bem-vindos a Long Brush pra quem já viu um vídeo meu anterior aí o Brasilia Multique ali é um mercadinho de brasileiros nesse mallzinho aqui que eu tô mostrando pra vocês tem uma Laude ali também não é de brasileiros mas é muito simples é tu lavar só as roupas mais um Dunk Donuts pra tomar um café da manhã pra fazer um lanche ali essa aqui é a vida normal de quem mora no Long Brush umas casinhas aí galera igual as dos filmes antigamente a gente já assistia os filmes do Ed Murphy o Phil Smith e eles mostram a vida deles simples a gente pensava que essas casinhas aqui era só um cenário que eles montavam aí pra poder fazer o filme ficar bonito né e não aqui é normal mesmo pra todos os lados que vocês forem aí vocês vão encontrar esse quadrão de casa aí aqui é americano muito top bem organizado bem projetado as cidades só que nem todo lugar é igual nem todo lugar é assim o Maryland como eu já fui trabalhar pra lá algumas vezes a maioria das casas lá pelo menos onde eu fui tem praticamente a aparência desse prédio aqui tijolinho tijolinho ali de fora as casas não tem essa aparência aqui não desse padrão aqui muito muito bom galera tá vivendo aqui 24 anos tem essa liberdade de sair com uma bicicleta e não tem medo de ser abordado por nenhum motoqueiro ser assaltado né aqui você tem essa liberdade de você sair pra dar um rolê sair pra correr na calçada e saber que você tá num lugar seguro vai dar tudo certo no final é isso aí mais uma vez eu peço pra vocês que estão chegando agora sejam muito bem vindos aí no canal Anderson Santos se inscrevam no canal deixa aí seu like se você tá gostando olha aqui ó uma Laudri e a Igreja Universal então é isso aí galera aqui vamos no próximo vídeo eu creio que vocês vão estar fazendo algumas perguntas a gente vai estar interagindo melhor então no próximo vídeo como esse aqui eu vou estar comentando aí o que vocês me perguntaram o que vocês mais querem saber sobre o estado de lindos sobre o Long Beach principalmente deixa eu atravessar aqui com cuidado e é isso aí galera eu tô voltando pra casa já foi um rolê rápido né pro vídeo também não ficar muito longo mas eu precisava de fazer isso aí também é bom eu desenferro pra minha bike meu corpo não está enferrujado porque eu estou indo praticamente pra academia aí três vezes por semana então pra mim aí tá tranquilo né essa pedalada aqui tá sendo ótima pra mim porque a gente respira um ar respira um oxigênio limpo aí beleza né então aqui vamos cuidar da saúde galera pra estar aqui ano que vem no gás total pra gente pôr pressão aqui nos Estados Unidos e pagar as dívidas né que muitas vezes as pessoas que vêm pra cá deixam aí no Brasil então venha pra cá cuida da saúde de vocês porque a saúde de vocês é a riqueza né então cuida bastante tenta tirar o vício de vocês vem pra cá de forma legal e vem viver esse sonho americano também né de colocar o seu filho na escola pra estudar e aprender inglês aqui com os americanos ter essa liberdade de estar num país seguro que o poder de compra do dólar né que traz muitos benefícios você vai ganhar em dólar vai gastar em dólar mas vai ter um nível aí muito diferente do Brasil principalmente pra quem nasceu em periferia como eu e sonha em ter um carro bom sonha em ter as coisas né ter um celular seja lá qual for o seu sonho aqui é muito fácil de realizar aqui os seus sonhos praticamente eles vão mudar coisas que aí no Brasil levaria é 10 anos pra realizar o sonho de um carro bom de roupas né se vestir bem aqui em 2 anos aí praticamente você vai conseguir realizar muitos desses sonhos e você vai sonhar de outra forma beleza show deixa eu então aqui já ir finalizando esse passeio galera chegando de novo aqui no meu condomínio muito obrigado por vocês terem me acompanhado aqui espero ter mostrado aí algumas novidades pra vocês que eu mostrei em outros vídeos ter feito uma boa companhia pra vocês aí também vocês se inscrevam no canal deixa o seu like deixa perguntas pra mim até o próximo vídeo se Deus quiser Anderson Santos finalizando aqui o primeiro bike vlog pra vocês aí beleza fique com Deus um beijo no coração e até o próximo vídeo se Deus quiser até mais tchau 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 tchau